Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar de uma planta maravilhosa que é a pileia involucrata, que também é chamada de lua do voile verde, planta da amizade ou madre pérola e aproveito para convidar você a ficar até o final do vídeo para a gente conhecer o jardim lindo da Paula de Fortaleza onde ela tem lindas plantas, ela tem sansevérias, todas muito bem cuidadas o nosso assunto de hoje é muito especial, essa planta tem características bastante diferentes de outras plantas que a gente conhece ela é uma herbácea perene, é considerada suculenta ou semi-suculenta porque ela tem aqui o caule, o caule é um pouco armazenador de água então ela é considerada suculenta, é uma folhagem ornamental e pode chegar até 20 centímetros de altura as folhas são ovaladas, então a gente pode ver bem a forma aqui, podem ficar grandes e o tom dela é um charme porque é um tom acastanhado, um tom que depois quando vem a floração, que isso aqui são as flores, as flores são bem pequenininhas a gente vê ali elas são muito miudinhas, aqui parece que é tudo flor, mas ela tem uma flor muito pequena que parece, acaba parecendo uma renda, então a gente acaba parecendo que a gente tem uma planta com renda, ela é muito bonita ela gosta de meia sombra, não gosta de sol pleno e ela gosta de bastante umidade então aquele substrato que a gente mostrou para suculentas, não é o ideal para ela a gente vai reduzir um pouco de casca de arroz carbonizada para que ela permaneça um pouquinho com água uma coisa bem importante é que no inverno, ela não gosta de frio, ela gosta de calor, de um calor, mas não sol pleno e no inverno, ela geralmente, em locais onde tem inverno mais rigoroso, como aqui no sul ela entra numa redução do crescimento, não chega a ser considerada uma dormência, mas ela chega numa redução então a gente percebe que a planta, quando está frio, ela reduz, ela pode até perder um pouco de folha ela fica meio tristinha, não fica tão bonita quando vem novamente as estações mais quentes, ela vem muito bonita e o mais legal dela é que ela, a gente vê assim, parece que ela não vai, sabe? quando chega o final do inverno, ela diz, ah, ela está muito ruim, ela não vai dá um incentivo para ela, coloca um adubinho que ela vem com muito vigor outra coisa interessante dela é que quanto menos claridade ela receber, maiores ficam as folhas essa aqui é uma folha bem grande, ó, que ela adquiriu porque ela estava no local com menos claridade que essas outras duas então ela tem esse tipo de adaptação, para captar o máximo de luz que ela tem disponível, ela aumenta o tamanho das folhas e também, ela tem a folha parecendo acolchoado, então a gente toca nela, ela é toda trabalhada com as ranhuras bem marcadas, isso torna ela ainda mais especial também eu vou fazer agora uma muda eu peguei aqui um substrato mais compacto do que aquele que a gente ensina e eu vou usar a minha mão mesmo em forma de pinça para tirar os raminhos então eu posso pegar aqui um raminho que está mais para cá vou pegar esse aqui, ó, que está, que já está com dois raminhos eu não preciso colocar para secar, é uma planta mais rústica em relação a isso e eu vou, ó, simplesmente colocar a minha plantinha aqui vou pegar essa e vou pegar uma dessa aqui também, ó para ficar, ó, essa aqui veio com um filhotinho junto ali assim que eu fiz essa muda, essa muda é considerada planta, essa planta é considerada planta da amizade justamente porque ela pode ser dividida por estaquia de muita, com muita facilidade, né então ela não tem problema nenhum quanto a isso e a gente pode deixar para fazer a muda em maior quantidade após a floração como aqui ela é uma planta que gosta de calor a gente ainda pode fazer quando ela tem floração que não tem problema assim que a gente faz a estaquia, a gente coloca a água, né e aí ela vem linda e maravilhosa a gente não pode deixar ela diretamente no sol pleno a gente tem que deixar ela num lugar sombreado também é uma planta que aceita a água da chuva então aqui na estufa, ela fica abaixo do sombrite fica pegando aquela umidade, aquela água da chuva que ela adora e você também, se você ver que ela está murcha, ela vai avisar ela vai ficar bem murchinha, daí tu vai colocar água nela e isso vai muito da sua capacidade de observação e agora, fiquem no vídeo para a gente ver o lindo jardim da Paula de Fortaleza e aí a gente tem que ver o lindo jardim da Paula de Fortaleza e aí e aí a gente tem que ver o lindo jardim da Paula de Fortaleza a gente tem que ver o lindo jardim da Paula de Fortaleza e aí e aí e aí gostaram de conhecer o jardim da Paula? espero que você tenha gostado Paula, muito obrigada pelo envio do seu vídeo são lindas as suas plantas espero que você tenha gostado de conhecer a lua do Vale Verde tudo de bom compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal nos sigam no Instagram sempre tem novidades um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.